A vida ensina o tempo, traz o tom, pra nascer uma canção, com a fé do dia a dia, encontra a solução, encontra a solução. Quando bate a saudade, eu vou no mar, fecho os meus olhos e sinto você chegar, você xingar. Ficicou, 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 quero acordar de manhã do seu lado, me atura qualquer babá, vou ficar apaixonado, no seu ser aconchegado. Ver você dormindo, e sorrindo, é tudo o que eu quero pra mim, tudo o que eu quero pra mim, quero. Quero acordar de manhã do seu lado, me atura qualquer babá, vou ficar apaixonado, no seu ser aconchegado. Ver você dormindo, é tão lindo, é tudo o que eu quero pra mim, tudo o que eu quero pra mim. Ver você dormindo, é tudo o que eu quero pra mim, tudo o que eu quero pra mim, tudo o que eu quero pra mim.